Fala galera, montamos aqui pra falar deste projetaço que não para de crescer, é isso mesmo, o Imobitoken teve a promoção do vídeo no canal Gênios, já saíram os ganhadores, já receberam os prêmios, eu vou mostrar aqui pra vocês neste vídeo o like nele, então se inscreva no canal Gênios e ativem o sininho de notificações, porque pessoal, no nosso próximo conteúdo Imobitoken você já recebe em seu celular uma notificação pra acompanhar tudo em primeira mão, colabore conosco, vai, se inscreva no canal, beleza? Bora mandar um grande abraço à top comunidade da Imobit, pessoal, não para de bombar a comunidade, olhem só, buscando aí os 5k de membros, eu estava tentando carregar este vídeo aqui pra vocês, mas a internet do canal Gênios é meia manivela, pessoal, é isso mesmo, onde o grande Fernando fala que ele estava indo no computador, vendo lá a questão das taxas, dos tributos, pessoal, Fernando não para, ele esteve em grandes reuniões nesta semana, ele que estava aqui pro lado de Barueri, São Paulo, grandes reuniões e pessoal, vem grandes novidades aí na Imobit, não para de crescer, a Imobit anunciou, né galera, eu vou mostrar aqui pra vocês, que tem a projeção pra este ano de 2023 de mais de 1.5M de injeção no gráfico, pessoal, olhem só, vamos por parte, eu coloquei este link pra você que é novo por aqui, na descrição deste vídeo, pra vocês entrarem aqui gratuitamente juntamente com o canal Gênios e acompanhar todas as informações, ó, toda vez que você vê uma mensagem dessas é porque teve compra no gráfico da Imobit, tá galera? E o grupo não parou, este é o grande Fernando, seu público da Imobit, fazendo um trabalho extraordinário, tem a opção também de compre no Pix, né pessoal? Pra quem tem dificuldade aí, em transitar com o cripto, basta adicionar o contrato da Imobit lá na Trust Wallet, clicar aqui, ó, no compre cripto no pix.com.br e você se torna o holder da Imobit. Vocês podem ver ao lado aí que nós estamos em muitos grupos no Telegram. O Telegram do canal Gênios não para, galera, é uma loucura. Nós estamos 24 horas pesquisando, analisando, pra trazer aqui informações de alta relevância pra vocês, então eu peguei este link, pus na descrição, entrem aqui com a gente pra vocês acompanharem todas as informações. Lembrando, vocês já sabem disso, todo o conteúdo do canal Gênios é de caráter informativo, não fazemos aqui nenhum tipo de recomendação, não recomendamos compra ou venda de nenhum ativo, cripto, token, serviço, produto, plataforma. Coloquei também o link deles do Instagram pra vocês segui-los também, ó. Tá aqui, ó, previsão de injeção no gráfico e liquidez para 2023 de 1.5M e mais o sorteio, ok? De um carro 0KM no final do ano e venda do primeiro apartamento. A Imob, galera, que comprou já, né, apartamentos em 2022, se tornou um dos tokens destaques, né, do ano de 2022. E tem tudo, galera, tem grandes projeções para 2023. Deixa eu falar rapidamente da promoção também, olhem só, pessoal. Deixei até aqui o vídeo rolando, né, enquanto eu estava conversando com vocês. Tivemos muitas frases aqui no vídeo, foi top demais, tá? E aí, o que que acontece, pessoal? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Os ganhadores têm uma resposta embaixo, tá vendo, ó. Quinto batalhão foi um ganhador, então foi colocada aqui, ó, uma resposta que ele foi o ganhador. E tem mais pra baixo aqui também os outros ganhadores, tá? Então você, é... Mas os ganhadores já foram notificados, já mandaram a carteira e já recebeu, tá, pessoal? Então, não tem segredo aí, ó. Aqui também teve um ganhador, ó, uma resposta aqui do canal. Nós notificamos, eles receberam, né, que teve um comentário em relação ao comentário deles no vídeo. E aí eles mandaram a carteira e já receberam, pessoal. É isso mesmo, já receberam aí os tokens. Galera, outra coisa que eu quero mostrar pra vocês também, que não para de crescer, tá? Ó, nós estamos no canal Gênios aí, se inscreva no canal, hein? Outra coisa, galera, olhem só, quase 1.100 holders da Imovitoken em pouquíssimos meses de projeto, hein? Então, pessoal, o projeto tá com grandes projeções. Olha só, nós estamos na tela da BSC aí, pra vocês acompanharem. Pessoal, tá bombando demais aí, vem grandes notícias, grande Fernando. Ele falou nos vídeos que tá lá no Telegram, entrem lá pra vocês acompanharem, que vem grandes notícias aí, grandes novidades da Imovitoken. Olha só que legal, né? A Imovit tem uma parceira especializada em compra e venda de imóveis. Pra você que é novo por aqui, tá vendo tudo isso pela primeira vez, olhem só. Funciona assim. A cada transação no token Imovit, seja de compra ou de venda, é gerada uma taxa, ok? Taxa de transação, normal. E aí, pessoal, esta taxa é destinada a compra e venda de imóveis. Teve também aí umas cotas que eles comercializaram. Foi top demais, foi sucesso total. Então, eles já compraram alguns imóveis. Bom, só concluindo o raciocínio. É comprado o imóvel no valor, tem-se a valorização e é vendido. Uma parte do lucro é injetado no gráfico do ativo. Bem bacana. E tem a Pacto Ampli, que é uma parceira especializada exatamente nisto, em comprar e vender imóveis, tá, galera? Então, muito bacana a funcionalidade da Imovit. Os desenvolvedores, né? Tem o grande Éder aí, tem também o Fernando, tem o NST. Pessoal, são públicos, tá? Os desenvolvedores da Imovit estão presentes lá no Telegram. Por isso, pessoal, que esse projeto está dando o que falar, ó, devs competentes, os devs estão lá, né, muito comprometidos com o projeto. O token tem utilidade, tem funcionalidade e tem grandes projeções, pessoal, para 2023, neste ano em que nós estamos. Tá aqui, tem também o Dr. Jorge, galera, é isso mesmo, tá? Então, muito top aí, este projeto que vem dando o que falar desde 2022, sempre numa crescente saudável ali, gráficamente falando. Vamos continuar monitorando este ativo na íntegra, se inscreva no canal e ative o sininho, porque nós voltaremos em breve com mais informações para vocês da Imovit. Lembrando, mais uma vez, que todos os nossos vídeos é de caráter informativo e não recomendativo. Abraço e até o nosso próximo conteúdo Imovit aqui no canal Gênero.